Música Avante cidadão já vence, a vitória conquistou Com a luta e o suor da nossa gente, mostraremos seu amor Pra defender o patrimônio nacional, em nossa terra trabalhamos com fervor E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador Avante cidadão já periece, já mostrou que és capaz Agora seu futuro é ir à frente, e vencer bem mais, bem mais És uma célula do Rio de Janeiro, seu coração bate pelo Brasil inteiro Avante cidadão já periece, vai mostrar pra toda a gente o seu valor Pra defender o patrimônio nacional, em nossa terra trabalhamos com fervor E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador Avante cidadão já periece, a vitória conquistou Com uma luta e o suor da nossa gente, mostraremos seu amor Pra defender o patrimônio nacional, em nossa terra trabalhamos com fervor E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador Avante cidadão já periece, já mostrou que és capaz Agora seu futuro é ir à frente e crescer bem mais, bem mais És uma célula do Rio de Janeiro, seu coração bate pelo Brasil inteiro Avante cidadão já periece, vai mostrar pra toda a gente o seu valor Pra defender o patrimônio nacional, em nossa terra trabalhamos com fervor E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador E garantindo a liberdade com a harmonia, construindo a alegria do seu povo sonhador E garantindo a pouco de cruelle. Obrigado.